Olá, minha gente linda! Bora começar esse vídeo de desafio de looks no shopping. Um vídeo muito aclamado, muito amado por vocês, eu tô muito ansiosa. E é um vídeo, gente, que é muito legal. Basicamente, eu e minha oponente temos que escolher um look em 5 minutos, sair correndo, escolher um look todo em 5 minutos. É uma doideira. Hoje quem vai gravar comigo é a Jéssica, minha concunhada, a melhor amiga da família, enfim. Vocês amam ela, já apareceu aqui no canal várias vezes e eu tinha que gravar esse desafio com ela também. Então, eu vou encontrar ela agora, a gente vai juntas pro shopping, então, sei lá, só bora comigo. Oi, amor! Oi! Ai, que saudade do YouTube! Ai, pois é, faz tempo que tu não aparece, né? Tô sumida, tô sumida. Siga a Jéssica, já vou deixar o arroba aqui. Amiga, o que a gente tem que fazer é decidir as ocasiões. Tá. Ah, tem que decidir as ocasiões, achei que era os seguidores que mandavam. Pensei em eventos de blogueira. Gostei. Achei chique, porque a Jéssica é iniciante nas funções das blogueiragens e tá começando a postar look lá no Instagram dela e aí eu achei que seria bom, entendeu? Tá, gostei. Aí tem os outros dois que a gente pode, aí, enfim, pensar. O ideal é que não sejam ocasiões que a gente usaria looks muito parecidos, porque, entendeu? Ou pra trabalho, tu não... A gente já fez... Pois é, eu tava pensando nisso também. A gente fez look pra trabalho mais formal da última vez. A gente podia fazer um look pra trabalho mais informal dessa vez. O look pra conhecer a sogra já foi? Não. Ai, pode ser. Eventos de blogueira, trabalho informal e look pra conhecer a sogra. Jesus. Ai, bora lá. Só uma coisa que eu também não falei com vocês. Eu tenho feito sempre na Renner, porque no shopping aqui em Pelotas tem só Renner e Riachuelo. E Riachuelo eu sempre acho mais difícil de achar look. E eu sempre acho ela mais cheia, assim, sabe? Tipo assim, mais apertada. Então eu acabo preferindo a Renner. Então hoje a gente vai fazer na Renner também. Mas me conta. Ah, não, Cacá, a gente quer que tu varie. Na próxima eu faço a Renner e Riachuelo. Aí a gente faz, tá bom? E a gente não experimenta os looks, porque acho que não tem necessidade. Geralmente aqui não tá podendo... Eu nem sei como é que tá agora, mas antes não tava podendo provar muito. Eu acho que funciona só mostrar os looks pra vocês. Então é isso. Bora lá. Eu acho que eu tô nervosa. Ai, meu Deus. Vamos fazer o ponto de partida, o ponto de chegada aqui nos jeans novamente. Primeira ocasião vai ser evento de blogaira. Tá, isso. Tá. Eu queria constar que a gente não deu nenhuma volta pela loja. A gente chega e começa. Ou seja, a gente não viu nada antes. É na base do desespero, entendeu? Porque só pra dar a volta, a loja dá cinco minutos. Ou seja... Isso grito. Ah, e dessa vez vai ser cinco minutos e tem que escolher sapato e tem que escolher bolsa. Ai, meu Deus. Meu pai. Eu vi aqui na frente um negócio que eu acho que vai ficar bem. Tem segurança ali, tomara que ele não me xinque, tomara que ele não me xinque, tomara que ele não xinque. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Meu pai, tô muito nervosa. Tô muito nervosa. Olha esse conjunto marrom. Conjunto é muito coisa de blogueira, né? Calma que eu gostei daqui. Achei conceitual. Ai, socorro, Jesus. Olha. Olha. Alô. Ai, meu Deus, Jéssica, eu não tô gostando de nada. Tô achando tudo horrível. De novo, vai ser de novo um vexame que nem o último. Olha esse casaco. Olha. Ai. Achei um look inteiro. E eu gostei do look. Eu gostei desse casaco e eu gostei desse short. Eu não gostei dessa blusa, tá? Mas eu vou pegar tudo. Eu quero uma blusa branca. Eu acho que tem que ser uma roupa bem moderna, bem cool. Nossa, gostei muito dessa blusa. Olha. Nossa, achei maravilhosa. Vou usar a blusa. Do look, falta só a blusa. Vai ser um evento de blogueira no frio, porque o meu vai ter um casaco, né? Mas olha o que eu achei. Ai, meu Deus. Gostei disso também. Olha esse casaco. Ai, uma blusa. Achei tudo aqui. Espera. Vamos ver. Como é que fica, se fica bom. Hum, gostei bastante desse look. Gente, eu sou muito boa. Eu sou muito boa nisso. Eu tenho dois minutos e já tô com o look feito. Bora, vamos lá. Ai, meu Deus. Abaguete, abaguete. Abaguete. E agora falta o sapato. Falta o sapato, falta o sapato. Oi, moça. Onde é que ficam os sapatos agora? Os sapatos que eu procurava. Ai, mudou. Os sapatos mudaram de lugar aqui na Rena. Gente, eu não acredito que dessa vez eu consiga terminar. Eu vim tão... Olha os sapatos da moda. Amei, 119. Tá, vamos voltar pro ponto de encontro. Eu decidi ir com três minutos. Dessa vez eu arrasei, porque no desafio contra a Thaís eu fui assim. Eu fui linchada, sabe? Eu fui humilhada, entendeu? A Thaís veio de lavada. E hoje eu tô me redimindo. Pronto. Prontíssimo. Três minutos e quarenta e dois. Ai, que a caixa tá pronta também. Viu, pai? Vamos lá, vou defender o meu look. Eu comecei por essa jaqueta aqui de tweed. Que eu achei chiquérrima. Ela é meio cropped, assim. Que eu achei muito legal. Aí, eu achei essa calça de couro. Que eu achei perfeita. Gostei. Porque o tweed, o couro... Tipo assim, o tweed é uma coisa mais chique, assim. Mais sério, né? E o couro dá um tchararauz. E aí, eu resolvi colocar uma coisa estampada por baixo. Uma blusa estampada. Justamente pra ficar uma coisa... Uma produção bem fácil. Porque geralmente em eventos de blogueiro, a gente quer chamar atenção. Aí, achei uma bolsa baguete. Linda, maravilhosa. Ai, amei. E o meu, que é igual ao meu. Como é que eu não disse? Sinto essa corrente, mocacinho? Mocacinho, ó. E esse é meu look. Agora vamos mostrar o outro jeito. Maravilhoso. Acho que o ponto alto desse look é esse sorte de corpo maravilhoso, que eu amo. Peguei essa blusa aqui. É uma camisa. Achei muito massa. Pra fechar, peguei um blazer alongado. Que a gente tá... A gente tá se achando. A terceira peça a gente pegou. Aham. Peguei esse blazer alongado. As mangas bufantes só iam ficar, coitadas, esquecidas. Tão bonitas. Mas enfim, daria pra tirar também, ó. Amo esse tipo de look. Amo. É, blazer alongado pra mim é... Aham. Com alto. E olha pra essa bolsa aqui, gente. Ai, que maravilhosa. Diferentona. Maravilhosa, né? Até que ela tá. 99. Ah, muito massa. Achei massa, tá. Aí essa bolsa aqui, vamos botar aqui pra fingir. E, gente. Couturnal. Couturno, porque assim, né? Você sabe, eu amo, sou coturno, inclusive, eu não tiro. Só não peguei brinco, porque não tinha. Eu ia ter que pegar brinco. Ai, mentira. Ai, eu botei a deda na frente do hotel, sem querer. Como eu sempre falo, vocês botam nos comentários assim, look 1. Aí vocês botam Jéssica ou Cacá. Ou Cacá ou Jéssica. Ah, enfim. Aqui ganhou. Aí vocês vão comentando pra gente ver quem ganha no final. Segundo look agora. Trabalho informal foi. E opa. Trabalho informal do Cacquinha. Eu já tava de olho nessa calça aqui, que ela é meio uma... Eu, por mais que seja trabalho informal, não quero fazer informal demais. Porque querendo ou não, é trabalho. E aí, eu vi aqui, eu vi isso aqui, essa jaqueta, olha. Eu achei que tá super em alta, esse puff, assim. E eu acho que combinado com preto, deve ficar super bonito. Peguei essa calça aqui, ó. Achei ela muito boa. Mas assim, não sei se ela vai ser minha opção, entendeu? Eu tô olhando outras. Como aqui tá friozinho, pensei em pegar um... Ai, que lindo esse blusão. Pensei em pegar um blusão, olha. Olha que lindo. Assim, mata. Aí, eu quero botar uma blusa preta, ou branca, ou caramelinho por baixo também. Tem uma caramela assim, e tem uma off assim. Acho que eu prefiro uma preta por baixo, porque eu não me aguento. Eu não me aguento, né? Vocês sabem. Nossa, amei essa bolsa. Tava perdida aqui. Olha. Ai, meu Deus, eu já roubei tudo. Acho que eu cheguei. Não como um censo. Ou não. Blusinha preta por baixo. Bolinha canoa. Agora, a gente precisa arranjar bolsa e sapato. Ai, essa bolsa aqui, inspiração Balmain, tá linda. Por isso que tem essa assim também. Acho estiloso. Será? Qual bolsa vocês preferem? Meu Deus, eu não consigo escolher. Agora, eu tô bem nervosa. Vai te catar. Olha lá. Ela já terminou. Olha lá. Pronto. Precidi, 3 minutos e 12 de novo. Gente, será que a gente tem que botar bem nos tempos? Só que quando eu botei 3 minutos com a Thaís, eu fiquei desesperada. Vai te catar. Tô aqui na parte dos calçados. Você queria pegar uma bota que fosse alta, sabe? Ah, né? Eu gosto dessa. Ó. 15, 14, 13, 12, 11. Deu, terminei. Meu Deus, só tô com 6 segundos. 6. 5. Eu não tinha visto. Meu look para trabalho informal. Eu comecei com essa calça, que eu achei que ela era bag, mas na verdade ela é mão. Semi bag, tá vendo o que você achou aqui? Ah, bom. Enfim, eu gosto muito de calça jeans preta, acaba sendo super versátil. A parte de baixo dela é realmente mais apertadinha. E aí, eu amei esse negócio. E aí, claro, pra botar por baixo, eu encontrei. Clusinha básica, preta. Uhum. Bolinha canoa. Eu tinha pensado em botar uma no E-Off, mas eu achei que a preta eu ia preferir. Daí, escolhi essa bolsa pra eu dar uma textura e dar uma estampinha também com a mão. Ó, meu Deus, enfiei o dedo na tela. Olha, combinou perfeitamente, né? Maravilhoso. Chega pertinho, tchararã. Ai, que linda, ela é toda... É, né? De tecido. Amei essa bota aqui. Eu escolhi essa, tava meio na dúvida, eu escolhi essa, porque como a calça, ela é mais larga, é melhor essa daqui, que eu acho que ela é mais ajustada no pé, né? Pra não ficar tudo largo demais. Mas não... Amei. Bloquinho da Jéssica, ativar. Pra começar, eu peguei uma wide leg. Ai, maravilhosa. Maravilhosa, achei muito bonita. Aham. Muito mesmo. Eu gosto muito dessa lavagem de jeans, eu acho perfeita. Ai, peguei pro calor. Eu peguei pro filme, tá? Ah, depois é, a gente pega pra estação que a gente coloca, né? Peguei essa... Que a gente encontra. Essa t-shirt, muito básica aqui, assim, ó. Aham. Muito coringa. Aham. E aí, pra não... Tchananás. Eu peguei esse cinto com esse detalhe, olha que lindo. Ele é todo trabalhado, com essa favelona, bem cowboy. Achei que ia ficar super legal. Ah, só não vai entrar. Não faz... Eu tô muito... Ai, só não olhei, né, gente? Não, não, tá tudo bem. Ele leva, ele leva. Ele leva, ele leva. Ih, olha, tá na promoção, tem alguma coisa na promoção aqui. O cinto, a gente não lamenta. Muito barato. A bolsa é cheio mara. Maravilhosa, com esse verde musgo. É verde musgo, eu acho, né? Não sei, acho que... Não sei se chega a ser musgo. É, acho lindo. Mas ele é muito linda. Pra chamar atenção pra bolsa, então eu peguei um look todo neutro. Aham. E uma bota, tipo cuturno. Aham. Altinha. Um leve saltinho. Um leve salto, né? Porque é pra mim... Eu não sei, essas calças que são boca larga, pra mim ela tem que ter ou uma plataforma ou... Aham. Aham. Que seja com um calçado um pouquinho alto. Isso. Ah! Pra conhecer a sogra. Gente, eu acho que se a gente quer conhecer a sogra, a gente quer passar uma imagem talvez um pouco mais... Angelica, você é menina? Gosteira, esse tricô rosa. Eu não lembro como eu conheci a roupa que eu tava comendo quando eu conheci a minha sogra. Mas eu queria uma coisa bem mimosinha, bem tipo... Oi, entendeu? Eu vou pegar uma jaqueta de couro. É, e eu queria um vestidinho, mas eu não quero pegar isso aqui pra não ficar muito... Ai, coisa do manequim que tu pegou. Olha esse. Fofo também. Acho fofo, acho digno. Vamos ver se eu encontro algum vestido. Eu não vi muitos vestidos aqui. Ai, olha essa calça. Que é flare. Eu gosto de calça flare pra talvez combinar com esse cardigan, mas também não tenho certeza se é isso que eu quero. Que coisa linda esse vestido. Olha. Tá aqui o look montado praticamente, ó. Eu super me vejo usando, sabe? Aí eu pensei em botar num vestido, botar num cintão e uma bota mais pesada. Mas enfim, não pensei nisso ainda. Ah, tem esse vestido aqui, ó. Gosto. Vocês acham que eu boto vestido ou cardigan? Que sapato que eu vou combinar com isso, meu Deus do céu. Que sapato que eu vou combinar com isso. Eu acho que não tem uma bolsa que eu vou gostar, gente. Os botões da jaqueta são prata. E eu queria que fosse prata. Nem sei se a sogra vai anotar isso, né? No caso. Ah, e um tênisinho branco. Um tênisinho branco. O tênis branco combina tanto com vestido quanto com jeans e com cardigan. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Tem, olha, tem uma bolsa rosinha que talvez combina com cardigan. Fica fofo, né? Prontíssimo. Três minutos e meio. Voltando pro ponto de encontro. Eu tô achando que eu tô arrasando nesse vídeo. Se vocês acham que não, mintam. Digam que eu tô... Mentira, mentira. Podem voltar, sério. Esse look eu tô muito animada. Eu falei até que eu não lembro qual look que eu conheci minha sogra. Mas no fim eu me lembrei. Sério? Sim, eu lembro perfeitamente. Eu tava de all-star, botinha, rosa, chiclete e um vestidinho jeans. Aham. Eu não lembro, no caso eu não lembro. E no caso é a mesma sogra. No caso. Peguei esse vestido que eu achei lindo. Assim, todos os looks aqui eu me vim muito usando. Ah, que bom. Então eu peguei exatamente o que eu usaria. Aham. Eu peguei esse vestido aqui e aí, como vocês sabem que eu gosto bem dessa coisa punk rock, parece, com romântico, eu peguei esse cinto, até ali, esse cinto que ele é bem pesadão, assim, ó, que ele tem duas fivelas pra colocar aqui na cintura. Eu acho que vai ficar bem legal dar uma cinturada, porque eu acho que ele é bem reto, né? E eu não sou muito, eu gosto de coisa que marca a cintura. Talvez a jaqueta tivesse que ser um pouco mais curta agora, vendo os dois, assim, eu preferia um pouco ela um pouco mais curta. De calçado, eu peguei essa botinha. Que assim, ó, achei... Bem cavóizinha, achei. É, bem japonesa. Look pra conhecer a sogra, gente, eu comecei com esse cardigan, que eu achei muito fofo. Achei essa calça flare, que tava inclusive perto, que eu achei que ficou muito fofa. Aham. Ai, olha esse detalhe desse botão. Ele é muito fofo, né? Olha linda, meu, ele parece muito quentinho. Aí eu escolhi tênis e peguei pra finalizar a baguete branca. Linda. Linda? Amei. Eu acho que vai ser muito difícil pra vocês se dirigirem, porque assim, a gente afasta os olhos dos três looks. Gente, é o maior dilema isso, porque da última vez eu acho que eu não arrasei, e também teve umas coisas que a Thaís escolheu que não ficaram boas, só que eu botei três minutos. É, mais difícil. E aí, dessa vez é cinco minutos. É, é. Então eu acho que eu vou ter que parar no quatro minutos, entendeu? Não é bonito quatro minutos, entendeu? Mas eu acho que tem que ser quatro, que aí fica difícil, mas acessível. Botem aí embaixo o que vocês acharam, não esqueçam de deixar rolar. Tô muito animada. Tava muita sorte pra gravar esse vídeo contigo, só faltava eu, eu acho, né? Só faltava. Não, agora... Não, quero gravar, eu quero... Não, não, das figurinhas. Enfim, deixa o like de você, se inscreve aqui, um beijo e até mais.